Tem a do Douglas aqui, interessante. É, o Douglas mandou aqui, é... O Nelson Piquet teve uma influência na mudança de postura do Senna em relação a tornar público seus relacionamentos. Digo isso porque Senna quase processou ele em 86, porque o Piquet insinuou que ele, o Senna, era gay, pois todos os pilotos da época é... Ele era o único. Ele era o único que não tinha namorada. Como é que foi essa história? Eu vi no livro uma menção também sobre essa história. Ai, eu fui tão educada no livro, gente. Com o Piquet, eu fui tão educada. Foi rapidinho, né? Foi só uma... Ai, nossa, mas assim, eu falei o mínimo que tinha pra falar, eu falei. Bom, é o seguinte... É lamentável, foi lamentável. Eu acho que é uma grande vergonha na vida do Piquet, eu espero que seja. Eu torço pra que seja. Uma vergonha imensa esse papelão que ele fez. Porque... É uma... Era uma... Hoje em dia, eu acho que eles iam todos ir pro... Como é que fala? Iam ser lacrados, né? Porque... Só cancelados. Cancelados. Porque ali, a Fórmula 1, é o reino da testosterona, da competição, tal, do glamour e da luxúria, né? E das mulheres andando seminuas pelo... E cada um queria parecer com uma mulher mais linda que a outra lá, né? Salvo algumas exceções. Aqueles que acabavam se casando e pronto. É? Assossegavam. E o Piquet, ele sempre foi... Que sempre dá um de mulherengo, mas também sempre foi casadinho, né? Eu já não tinha uma boa impressão do Piquet, porque antes mesmo dele fazer esse papelão que ele fez comigo com o Senna. Com o Senna, principalmente, que estava exposto, né? Eu e o Portabela. Ele já tinha comentado que não tinha mulher difícil, tinha mulher mal cantada. Eu já achava ele um cara lamentável, né? Quer dizer, o cara é uma delícia, né? Ele que pega a mulher que ele quer, porque ele deve ter uma lábia gigantesca e todas... E nem existe mulher honesta pra ele. Só mal cantada. Então, essa delícia de pessoa ficou, acho que, bastante incomodada com a chegada do Senna, né? Porque ele chegou chegando na Fórmula 1. E aí, como ele não aparecia com ninguém, ele resolveu querer começar com essa palhaçada, com essa brincadeirinha, né? Mas como é que ele insinuava isso? Eu não conheço a história. Era na TV? Era no rádio? O que aconteceu? Deixa eu te contar, então. Isso, eu quero saber exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? Em seguida, que eu comecei a namorar, logo em 1985, ele começou a namorar uma tal de Caterine. Uma... Não sei se ela é... Ela é europeia. Uma loira, a Caterine, que ele teve um filho com ela. Ou uma filha, não lembro. Uma mulher bonita, loira, que vivia no meio da Fórmula 1. Só que a Caterine já tinha passado na mão do Senna em 1984. Entendeu? Então, ele estava namorando, levando a sério uma mulher que foi mulher dele por algum tempo. Que já tinha passado na mão do novato que estava incomodando ele ainda. Entende? Então, o que foi o primeiro comentário dele? Que ele não gostava de mulher. Por quê? Aí, o Ayrton respondeu. Primeira vez. Isso já em 1985, gente. O Ayrton falou assim, fala pra ele perguntar pra mulher dele se eu não gosto de mulher. Mas isso foi via o quê? Foi rádio, TV, jornal? Foi jornal. Isso aí foi amplamente, gente. Foi amplamente divulgado. O Piquet foi lá e falou que não devia, escutou o que não queria. Foi essa a resposta dele. Ele falou, pede pra ele perguntar pra mulher dele se eu sou homem ou não. E segundo, o que eu soube depois, a Caterine dizia que nunca tinha consumado. Bom, tá aí no meu livro. Eu nem sei se eu pus. Será que eu tirei isso? Eu não lembro dessa parte específica. Porque o Reginaldo e o Galvão cruzaram com ela em dois grandes prêmios. Um viram na sacada do quarto do Ayrton, ele com ela. E um, ela tomando café da manhã, sem ele, no hotel que o Ayrton estava. Eles sabiam que o Ayrton tinha passado a noite com ela. Falaram, onde está o Ayrton? Ele já foi pra pista e tal. Quer dizer, quem está lá sabe. Aí o Piquet vem falar, não. Vai falar da masculinidade do cara porque está com a mulher que já tinha passado na mão dele. Desculpa, Piquet. Você pegou a coisa que já tinha passado na mão dele, cara. Sorry, né? Pô, sorry. Aí, o Ayrton pegou e já deu na... O Ayrton é ardido. Já deu na cara dele na primeira. Pergunta pra tua mulher. E ela contou essa história e ele fingiu que acreditou. Entendeu? E era a história que ele contava pra todo mundo. Que não tinham consumado. Ah, tá. E o Papai Noel é amigão dele. Tá? Piquetinho. Escuta essa. Bom, o que aconteceu? Passou um tempo, Ayrton continuou não aparecendo com ninguém. Só que ele era amigo do Reginaldo e do Galvão. O Galvão e o Reginaldo já sabiam... O Reginaldo já sabia que tinha uma garota aí. Depois do... Uma garota misteriosa. E tinha uma pessoa na parada já desde a vitória de Portugal. Depois passou um tempo, não sei se em 86. Eu não sei. Eu cheguei a sair pra jantar com o Reginaldo e o Ayrton, né? Eu fui junto com o Reginaldo, com o Galvão Bueno. O Ayrton... O pequeno sabia que ele tinha uma namorada? O que você acha? Sabia. Só que não podia aparecer. Ele queria encher o saco. Queria dar um de gostosão. Ele queria encher o saco. Em 80... Esse momento que o Ayrton quase processou ele... Foi de 86 para 87 porque o Ayrton sumiu do planeta. Porque ele se meteu na fazenda com a gente e não deu mais entrevista. E sumiu mesmo. Ninguém sabia onde ele estava. Porque estava passando as férias no Brasil comigo. E a minha família. E aí veio ele falar isso. Eu falei assim... É, tal. Onde que será que ele se... Como é que foi? O que que o... Aí o Piquet falou de novo sobre ele. Falou de novo. E aí o Ayrton virou e respondeu. Falou assim... Não. Eu tive que sumir um pouquinho para ver se dá um pouquinho de atenção para o Piquet. Se a imprensa dá um pouquinho de atenção para ele. Então assim... Foi uma troca. O problema foi maior... Eu acho que foi quando... Com a história do... Quando o Júnior, o Jacoto Júnior, que eu te falei já aqui. Que em 87 foi acompanhar um amigo. O Jacoto estava fazendo... Faculdade de Agronomia e tinha se formado. E ele estava meio perdidão da vida. É amigo de infância. O Jacoto vivia com a gente. Estava sempre com a gente. Namorou amiga minha. De colégio. Entendeu? E o Jacoto foi fazer um ano sabático com o amigo. Né? Coisa legal. Quem não iria? Que amigo que não iria? Eu iria. Aí ele... E aí começaram a falar que eles eram namorados. Entendeu? Porque ele nunca parecia com mulher. Aí foi parecer com homem. Aí ferrou. Entendeu? Aham. Mas o Ayrton continuou. Nem aí. Né? Quem estava se incomodando muito com essa história toda era o seu Milton, que é pai. Ficava... Né? O Ayrton também fingia que não se incomodava. Porque senão ele ia ter que desmanchar um namoro comigo. Para parecer com outra. Mas não teve uma história que eles tiveram que contratar modelos para andar perto dele? Então. Eu acho que isso aí foi um erro do seu Milton. O seu Milton sugeriu isso. Ah, então se você... Ela não pode te acompanhar. Eu não aguento mais essa história. É... Vamos contratar alguém então para parecer com você. Eu acho que foi a coisa mais errada. Porque foi muito fake aquilo. Né? Né? Contrataram aquela modelo que apareceu. E ela teve em dois grandes prêmios. Né? Pro azar dela ainda. Em um dos grandes prêmios, meus pais estavam na Europa. O Ayrton mandou o avião para Portugal buscar eles. Ele estava, acho que foi no grande prêmio da Espanha de 87. O Ayrton mandou buscar os meus pais e os amigos que estavam lá em Portugal. Para irem assistir o GP da Espanha. Conheceram a modelo. A modelo perguntou de mim. Então assim, entendeu? E... E ficou fake essa história. Mas está bom. Foi para fazer uma vontade do seu Milton. E tu como é que absorvia toda essa história? Não, ele me perguntou. Ele me perguntou. Ele me pediu autorização para fazer isso. Para contratar modelo. Ele falou, olha Adri, está acontecendo isso. E eu, não. Eu não estou incomodado. Ele era uma graça. Não, eu não estou incomodado. Não estou nem aí. Mas meu pai está querendo me pedir. O que você acha? Eu falei, eu acho que... Faz, ué. Quer fazer? Vocês acham que vai resolver? Porque eu também me sentia culpada, Arthur. Mais um motivo para eu lançar meu livro. Eu me sentia culpada dele ficar com essa fama porque ele não aparecia como mulher por minha causa. Ele sofreu com isso. Sim. Porque tu não podia estar com ele na Europa e nas corridas. E o seu Piquet, então vai continuar o resto da vida dele com essa vergonha de ter feito esse papel ridículo, entendeu? Invejoso, dor de cotovelo. Mas o Senna não processou. Ele quase processou? Isso foi conversado? Vamos processar? Ele quase processou. Ele quase processou. E por que ele resolveu não processar? Ah, sei lá. Eu não lembro. Ele não gostava de falar esse assunto comigo. Entendi. Porque era por minha causa que aquilo estava acontecendo. Entendi. Entendi. Entendeu? Talvez por isso também... Veja, Arthur. Como as coisas encaixam, né? Talvez por isso também ele também quis um relacionamento público em seguida, sabe? Para não dar brecha para nada. É, para tipo, ah, tá aqui, ó, sabe? Entendi. Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso. Então, é isso.